Olá! E hoje nós vamos falar de mais uma recomendação de um anime barra filme, que é o Patema Inverted. Eu vou recomendar e ao mesmo tempo eu vou fazer o meu pequeno review, porque eu gostei da ideia do filme do anime, porém, tem algumas coisas que eu não gostei muito. Mas então eu vou, nesses primeiros tempos aqui, eu vou dizer sobre o que é e vou recomendar. Aí depois desse tempo aqui, que eu vou deixar escrito aí na tela, até o tempo tal, até o final, eu vou dar o meu review. Mas tá bom. Patema Inverted é a história de Patema, uma menina que viveu a sua vida inteira no subsolo da Terra. Então, ela explorando a região onde ela mora, ela encontrou um túnel enorme no qual coisas desconhecidas aconteciam. E que as pessoas falavam que tinham morcegos humanoides que eram perigosos. E que as pessoas da cidade dela e do lugar dela onde ela morava falavam que era perigoso, que ela não podia entrar nesses túneis e tal, não sei o que. E ela buscava conhecer um dia o que seria o mundo real que um amigo dela falava pra ela que existia e um amigo dela que sumiu até. Então, ela tinha essa curiosidade de descobrir o mundo real e de entrar ainda nesses lugares no qual ela era proibida de entrar. Um dia ela simplesmente cai em um desses buracos, nesses túneis, que vai parar num mundo onde tá tudo invertido. E que ela é sugada para o céu, que ela tem um... Ela está sugando para o céu. E ela encontra um garoto que é desse mundo real, que pra ela seria um mundo invertido. E eles tentam descobrir o que que tá acontecendo, porque que ela é sugada pra cima e ele é sugado pra baixo e as pessoas não entendem. Essa cidade que ela encontra se chama Aiga. E é absurdamente sinistra, eu fiquei com um pouco de medo até dessa cidade. Porque de onde as pessoas não podem, são proibidas de olhar pro céu também. Então, e esse menino, ele acaba de perder o pai, porque o pai dele queria ir fazer, fez uma espécie de um balão dirigível que ia para o céu. E ele sofreu um acidente na saída dele para o céu e aí ele fica meio olhando pro céu. Então, ele é a única pessoa que olha pro céu, apesar de ser proibido. Ele encontra a Patema e aí ele esconde ela. E aí eles tentam entender e ele disse que vai ajudar ela a voltar pra casa dela. Ok. Eles descobrem que, na verdade, as pessoas estão... Existem pessoas invertidas por causa de um experimento que deu errado, que mudaria o centro gravitacional de algumas pessoas, de algumas coisas. Então, aquela cidade subsolo, ela tem um centro gravitacional invertido e aí as pessoas estariam com a gravidade alternada. É um pouco confuso, mas explica um pouco melhor no filme. Aí, a partir de agora, eu vou dar o meu review. Se você já viu esse filme e se você não liga para spoilers, você, por favor, pare de vir aqui. Quer dizer, se você não liga para spoilers, você continua vendo. Se você liga para spoilers, recomendo, assista. Não tem Netflix. Infelizmente, não tem lugar nenhum. Eu tive que baixar mesmo. Meio complicado isso. Mas, é bem legal. Review. O que eu achei? Eu achei o filme muito interessante. Ele acontece em volta desse menino e da Patema, tentando entender por que ela vai para lá para cima, tentando descobrir o porquê que a cidade deles é tão estranha. E eles consideram que as pessoas que são sugadas para o céu são pecadores. Mas, aí, uma bela hora, ele fugindo do pessoal que quer matar ela ou o que eles querem fazer com ela, o que ficou muito confuso. O que eles queriam fazer com ela depois que eles descobriram que ela estava lá e ela foi pega pelo prefeito, presidente, sei lá, da cidade. Não ficou entendido muito bem o que ele queria fazer com ela. Mas, aí, eles acabam sendo sugados para o céu e eles encontram uma cidade. O que, em teoria, as luzes que eles veem, que seriam as estrelas, na verdade, são cidades. É uma cidade. E, por isso, que as pessoas são proibidas de olhar para o céu. Por isso, que ninguém tem telescópio nem nada. Porque, senão, as pessoas iam descobrir que existe uma cidade lá no céu. Até aí, tudo bem. Até o fato de que, no final do filme, quando ocorre a briga aí de que ela está voltando pelo cano, que ela voltou, né, junto com o menino. E fazendo contrapeso lá. Eles descobrem que, no fundo, no fundo, no fundo, do outro lado da terra, né, atravessando a terra, tem a cidade de verdade. Na verdade, as pessoas invertidas são as pessoas de Aiga, né. E que o mundo de verdade é, na verdade, ao contrário daquele. O que ficou muito confuso. Ou você escolhe uma cidade no céu ou você escolhe uma cidade do outro lado da terra. Ou isso ficou extremamente confuso. E o fato de que seria que a terra seria plana, talvez. Também ficou um pouco confuso. Porém, o filme é muito bonito e diverte. Então, eu acho que não foi um caso perdido, não. Não é cansativo. Você fica naquela curiosidade, né. Ele não é um filme muito longo. Tem uma hora e pouquinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever, se você ainda não é inscrito. E me recomendem aqui mais filmes de animes. Gente, Estúdio Ghibli. Já vi todos. Mesmo. Os que eu não vi, eu conheço e já vou ver. Mas eu quero ver, tipo, filmes e animes diferentes, tá. O resto, manda aí. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E tchau.